Júlio Moraes, Running Coach, a cor inteligente. Fala, corredores de plantão, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui na Care Club da Unidade do Ibirapuera. Estou apresentando para vocês uma série de exercícios para o fortalecimento muscular, ou seja, você vai ficar mais forte para correr. Então, nesse vídeo, vou apresentar para vocês o avanço. Bora lá na legada! Então, posição inicial. Você vai precisar de um altero, um altero em cada mão. Abre bem a caixa torácica. Você vai dar uma passada. E vai descer devagar. E sobe. Dá uma passada. E desce devagar. A angulação dos joelhos, ele precisa estar próximo a 90 graus. Tanto o joelho da frente, como o joelho de trás. Ok? Um erro que pode acontecer. Ao invés de você descer retinho no momento da sua passada aqui. Deixa eu deixar aqui, só ajeitar. Ou simplesmente jogar o seu tronco lá na frente e flexionar somente a perna da frente e a perna de trás, permanecer na extensão. Ou seja, os seus joelhos de trás em extensão. O interessante é você flexionar os dois joelhos, não somente o da frente ou o de trás. Entendeu? Faça aí de 8 a 15 movimentos. Vai depender muito do seu objetivo. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações do meu canal. E valeu! Gurulho Július, até o próximo!